Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego no meio da putaria Toda noite virou dia, o doutorzinho estourou Tô arruado, sou as top do meu lado Sou vaqueira apaixonada, aonde eu chego tem alô Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego no meio da putaria Toda noite virou dia, o doutor estourou Tô arruado, sou as top do meu lado Sou vaqueira apaixonada, aonde eu chego tem alô Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho 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 Mas se o seu telefone tocar Lá pras três, quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Passa o que sempre fez Não me esqueci nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três, quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Passa o que sempre fez Não me esqueci nenhuma vez Pega até sempre, sorrinha, coloca a mão Vai! Vai, seu ladinho, e salve, salve Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vai tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Na minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três, quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Passa o que sempre fez Não me esqueci nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três, quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Passa o que sempre fez Não me esqueceu nenhuma vez Passa o que sempre fez Passa! Passa o que sempre fez Passa ou speak original Passa o que sempre fez Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você foi na minha vida a pior inquilina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Você foi na minha vida a pior inquilina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 É show! Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mede com ela não É muito explosiva, não brinque com ela não Olha a explosiva Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mete com a bunda no chão Quando ela sarra com a bunda no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mete com a bunda no chão Quando ela sarra com a bunda no chão Chão, 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 chão Essa novinha terrorista é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha terrorista é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas A espada explosiva não mexe com ela não A espada explosiva não briga com ela não Olha a explosão Quando ela bate no chão Quando ela bate no chão Quando ela sarreta no chão Chão, 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 chão Quando ela bate no chão Quando ela bate no chão Quando ela sarreta no chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto